Fala aí, queridos. Battlegrounds com os lags. É, eu também tô... Eu tô... Eu passo o avião porque é muito lag, mano. E sem falar que os caras botam a música no avião, é foda. É, não. Só no chão. Começa a gravar. Fala aí, Sam. Vambora. Ó, fechou lá pro... fechou pro sul, velho. A gente tem tempo pra luchar Jorgo Pole. Tá tranquilo. Não, não. A gente vai pra Jorgo Pole, faz o loot em Jorgo Pole e... e desce pra... e desce pra Gatica aqui, ó. Depois... Eu preciso parar de dar caos, velho. Minhas caos tão... tão sendo muito ruins. Ó, eu dei pin lá, eu estarei. Foga a tua cor. É o vermelho. É o vermelho. Atropelo. Tô aqui, mano. O que que tá falando? Foram vocês. É, family friendly. Atropelo aí, gente. Atropelo, atropelo. Foda-se, 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 foda-se. A gente joga com o menos, né? Qual que é o verde? Tá pingado lá, vermelho. Vermelho, Jorgo. Jorgo. Você quer lá? Eu posso pra direita aqui, né? Não. Tem uma estradinha. Não, não, tem uma estradinha, tem uma estradinha. Pode seguir a estradinha. É... Ah, nós tava aqui, nós tava aqui. Não, tu faz, mano. Carro, tem carro do nosso lado. Carro do nosso lado. Será que é para de ergopol também? Não, eles pararam naquelas casinhas ali. Sério? Os caras pegam carro e param nas casinhas no meio do nada? Ok. Tem que ter descido na esquerda, sério, mas vai pra um barranco. Vai que dá, vai que dá. Tem uma ponte de madeira por aqui, não tem? É que normalmente quando tem cara, quando tem cara, eles vão pro contêiner. Eles vão pra parte da direita aqui. É, vamos lutear bem, mano. Vamos pra guerra bolado. Não, não, não tô a fim de sofrer, não. Vai por cima desse morro aí, meu. Só dá uma freadinha no final, é pra não ramar. Ai, 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 ai. Vira. Boa. Confesso que fiquei com medo. Não, vai pra frente, vai pra frente, vai na rua lá. Tem uns prédios lá no fundo. Nossa, agora a gente vai jogar 13 frames por segundo, pessoal. Ai, parei, parei. A gente se encontra aqui então quando... Um minuto e meio mais ou menos depois que... Um minuto e meio depois que o tempo acabar a gente se encontra aqui. Ó, Stare e Driss, eles estão na mesma linha da rua. Eu vou pra linha de trás então, pra gente lutear mais lugares. Nossa, colete nível 3 já. Pô, caralho. Galera, estando com um minuto... Alguém conseguiu ver? Não. Tô dentro da casa. A gente não tem pick pro Hyper-Drop não. Sério, o próximo. Mamacita A falta de cidade grande é que tem muito Loot bom em alguns picos E muito loot merda em vários Os picos Tem um monte de lugar sem absolutamente nada Pariu de carro Não, entrou em uma casa que não tinha loot Não, entrou em uma também que não tinha loot Tá explicado por que ninguém veio pra esse lado da cidade É só prop Não, tem coisa aqui É que é muita casa Boa Bate com a mochila nos caras Atira a mochila Boa Adris Eu desejo seu bem Faz o que você quiser com a mochila Não vou te dar a mochila não Boa Adris Até porque eu tenho uma nível 3 aqui também Bota o bobão no lugar dele Puxa saco aqui nos testes Teste mais agressivo do Brasil Tá desculpado É, eu devia ter ficado naquela casa que o carro parou lá Lá devia ter muito mais loot Olha, eu não sei vocês Mas eu tô mais fodido do que Prostituto em Black Friday Eu tô com uma AK e uma M4 Elas fazem desconto? Ô, rafidão Eita, pô Quer dizer, não que eu saiba, né, pessoal Assim, eu tenho amigos Que só vão na Black Friday Tem amigos, poxa Tem amigos Só vão na Black Friday? Só na Black Friday Só Ah, caramba Peguei seu filho É que eles já compram o pro ano inteiro Caralho, não pode ser, mano Não tem nada, velho Não, aqui é muito ruim Não, a gente veio aqui da outra vez Vamos pra caralho Aí, caralho Achei o meu SKS Eu não uso ela Mas eu vou dar pro Drissi Porque ele ganha jogo Com essa porra Eu tô com muita arma e muita munição aqui, velho Se alguém quiser, só eu coloco Hum, municiado No topo desse prédio tem um SKS Ah, onde, onde, onde eu quero Esse aqui Marque aqui esse que eu tô na frente Esse cara é interessante, pessoal É o do meio? Da ponta aqui O que eu marquei em azul Tem um SKS no último andar Eu peguei as balas Ih, puta Pior que o tempo já tá indo pro brejo, hein Dutei a mais um, dois pico aí Sai fora É lá em cima ou... Lá em cima, lá em cima No telhado, no telhado Pior que eu não achei nem mira Porra nenhuma, mano Eu também não Eu tenho uma 2X, se você quiser aqui Eu vou matar de micro-uso, filho É, eu que peguei uma micro-uso Mas dropei Tá de volver Então, vambora Não quero ser... Tem uma M16 aqui, o Starling Eu não queria ser o cara pessimista, não Mas vamos torcer pra... O carro tá aqui O carro tá aqui, fala aqui Vamos torcer pra Gatica, tá nice Todavia que tá fechando mesmo Fudeu Ah, fudeu mesmo Quem tiver com o loot razoável aí Já vai indo pro carro e já vai buscando o pessoal aí Não sei nem onde tá o carro, mas... Tá na frente do Pedro Tá aqui na minha frente Na frente do brejo azul Vou lá buscar Mano Quanta casa inútil nesse pico Vai tomar no cu, velho Tá explicado aí Por que todo mundo vai pros containers Ninguém vem pra cá Tá uma merda, né? Para o desenho Puta, eu tinha esperança de que ia achar uma 4x aqui nesse banho Falei pro teu Tô dropando aqui uma... Uma 2x Tão certo Queridos... Bora, gente, bora, bora Chegou, chegou, chegou Lado motorista, lado motorista Vem, 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 vem Pega tudo, pega tudo Vambora, vambora Vem, Stereo Prepara aí Puta, Stereo, tá muito longe Stereo, só vai pra rua Só vai pra rua Não foca no carro, não Puta, o Pedro vai dirigir, mano Vai, 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 vai Presidente, não quer que a gente dirija, mano? O fogão é que você se fode por causa do lag, velho Tá bom É... Não, tô falando sério, mano Por que você não tem a primeira Quando eu tô dirigindo? Deve ser por causa do lag Vem pra rua aqui É porque ele é burro mesmo Não dá sempre merda quando eu tô dirigindo Mas dá sempre merda Toda vez, Pedro Toda vez Da merda Toda vez É agora, mano Pisa, filho Pisa, filho Vai, vai, vai Pegue a ponte na direita, ó Vai embora Ah, esse choque dá pra trancar Esse choque tanto é com bebida energética É, dá quando você achou alguma bebida É, dá quando você achou alguma bebida Ou com analgésico Madkit, aí a manéia Não é quando você não achou nada Vai com algum lugar aí, ó Gatka, Gatka Vai, vai no vermelho, vai no vermelho O toque, o container é cheio de medkit em cima E nenhum player Ok Do jeito que o Pedro pilota Comprou a carteira Ai, 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 ai Olha que mongolão Olha que mongolão Ah, Pedro Eu não vou te defender mais não, velho Não tem uma vez Ô, Pedro, me dropa no verde Me dropa no verde E vai filmar aqui no vermelho Ai, ai fica alguém comigo no verde O Pedro é bobo É que ali, ó É que ali onde tá o verde é bem merda É três casinhas pequenininhas Ah, mas eu já peguei loot lá Ali onde eu marquei as várias casinhas Calma 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 Será que eu vou ter que me heilar aqui? Deixa eu usar meu único Red Bull Eu tenho Red Bull, querido Eu te dou pra remediar essa cagada que o Pedro fez dirigindo. Eu achei dois medkits aqui, eu só... É, então aproveita e dá pra gente pra curar aquilo que você tirou da nossa vida. Não, porque medkits não cura esse dano que eu tenho. Pra curar o buraco que você fez no meu coração. Colete nível 2. Alguém precisa? Colete nível 2? Colete nível 2 e mochila nível 2. Onde eu tô, Drizzy? Vem aqui. Nossa, eu preciso de tudo. Só não preciso de uma mochila porque eu tenho uma nível 3, tá bom, Pati? Tá, eu vou marcar onde eu tô aqui. Aí você nem devia pegar o colete. Cara aqui, cara aqui, cara aqui. Eita, 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 eita. Ah, ele tá de 12, mano. Relaxa, relaxa. Relaxa, machucou? Pode vir só, pode vir só. Tô levando a KM de outro lado. Deve correr, porque levei muito dinheiro e nem vi da onde. Correu, correu. Foi pra casa vermelha, é um deles. Deitou, deitou na frente da casa vermelha ali. Tá atrás da pedra. Ó, tá aí, tá aí, Sério, tá bem perto de você. Entrou na casa, entrou na casa. Cuidado, cuidado, não morre, não morre. Não vai sola. Derrubei, derrubei, derrubei. Derrubei e matei, tô voltando. Ó, dentro da casa vermelha aqui, hein, Sério. Ele entrou e fechou a porta. Ó, eu tô olhando aqui o... Da casa vermelha de dois andares ou da... Não, de um andar, de um andar. Que o Sério tá... Ó, do lado, do lado. O cara de capa preta passou, foi pro sul. Foi pro sul. Ó lá atrás. Aí, Sério, atrás dessa casa que você tá. Eu vi, eu vi. A gente matou os amigos do time dele. Você rila aí, Patio. Tá. Sacana não. Eu não tenho, eu não tenho medkit, mano. Tem alguém nenhum. Tá derrubado de volta. O Pedro não tá com você aí, não? Tô aqui, eu tô aqui. Relaxa, relaxa, eu tô safe aqui. Tem uma casinha aqui, tô tranquilo. Tem outro com ele aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui embaixo. Deitou, deitou só. Não morreu, não. Cadê ele? Tá aqui, morreu. Morreu aqui embaixo. Tá aqui no negativo. No morro ou na casa, Pedrinho? Embaixo, embaixo, eu não morro. Ele tava no negativo do morro. Pode estar nessa casa aí, Drizzy. Tá não. Pensador... Se alguém tiver um... Achar um capacete aí, o meu tô zoado. Ficou lá... Tem um vivo, pelo menos. Esse aqui não caiu o Pedro não. Pedrinho, dropa o medkit aí no chão. Quando você tá com o J, eu tô chegando atrás. Eu já vou pegar ele. Só dropa, só dropa. Eu chego aqui, pega. É, na casa aqui não tem ninguém, mano. É, ele tá por aqui. Ele tá dentro de alguma dessas casas, escondido no canto. Ficou com o Pedro aí. Você deu pra eu perder, Pedrinho, pra mim? Dropa aí, tá no chão do lado do corpo dele. Vou precisar com dois, só vou com três. Pô, Nilson, mano. Tá uma panela na bomba, esse aqui. Não acharam? Não tá dentro dessa casa aqui, não? Vocês entraram aqui? Essa... Não sei, não sei. Tá vendo? Então, ele tá deitado num canto, dentro de um banheiro. É, isso que é a merda. Isso que é a merda. Vai tá lootando, vai ser arrombado, vai pular do meio do nada. Mano, entra nas casas aí e vai olhando tudo que você abrir e olha em terceira pessoa primeiro pra dentro. Alguém viu onde fechou essa... Ih, tá chegando um choque na gente, é impressão minha? Tá, tá, tá. Caralho. Vamos, 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 vamos. Tem um Dacia atrás dessa casa aqui. Não tem ouvida pra tankar essa porra, não. Nossa, nossa, ferrou muito. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Cheguei no Dacia. Eu vou no passageiro. Alguém que manja aí pilota porque eu tô péssimo. Vai, vai, vai. Vem, Stair. Vem, Stair. Vem, Stair. Vem, Stair. Vem, Stair. Vem, Stair. Ah não, parou, parou já, parou. Ah não, parou não. Vai embora. Fiza. Ah, esse aqui dá pra tankar ainda. Ô caralho. Mete turbo senão não vai não. Puta, pera que a gente não conseguiu lutear. Tomar no cun, né mano? Mano, até deu pra dar uma luteadinha nesses caras, mano. Ah, mas... O carro morreu, véi. Eu vi. Parou de funcionar essa p... Eu acho que eu soltei a embreagem. Boa, passamos o choque já. A gente sempre morre quando a gente tá fugindo dessa p... A gente fica ligeiro. Essa casinha aqui. Ó, não, 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 não. Não vale a pena, não vale a tempo. Marca um pico aí, marca um pico aí. Vamos esperar fechar no carro e depois a gente procura um pico. Ó, sempre tem cara nesse pico aí, nossas fazendas. Ali, André, você não tá muito louco. Vou aí ficar abaixo. Ó, tamo, tamo levando tiras. É, é, em cima do... Não, 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 não. Tá fora. Não tinha ninguém ali, cara. Não, mas ele era... A gente deve ter um pé já, mano. É, então, exatamente. Espera fechar mais uma vez essa porra. Eu tô de olho aqui, eu tô de olho aqui. Relaxa, vai circulando. É, vamos entrar aqui, sim, lá. Ó. Pô, tá onde fechou, velho? Não tem porra nenhuma onde fechou. Pedrinho, se eu deixaram o carro aqui dentro, você não vê que tem carro aqui, mano. Mas eu... O carro saiu sozinho, André. Eu tô tentando colocar ele pra dentro de novo. Você tá de SKS, Drizzy? Não. Eu tô. Alguém quer SKS? Eu quero, eu quero, Pedrinho. Eu tenho um carregador ampliado pra ela. Eu tenho, eu tenho. Eu não tenho nem o que te dar, mas eu tenho um compensador aqui pra você. Eu vou pegar a SKS, Compatir. Pega aí. Tem 556, Drizzy? Pra me dar de arma? Aqui, Drizzy. Eu tropei o compensador aqui, aqui no meu pé. Eu deixei tudo na sua agulha, né? Ô Drizzy, você tem munição 556 aí? Tô com 30 balas. Tem. Dá pra ir pra mim. Ó, a gente tem um minuto só antes de começar a fechar. Já tem que atravessar essa ponte aí, vai ter gente campeando a ponte. Alguém tem uma mira quatro vezes aí? Não. Não, né? Eu tenho duas vezes, você quer? Duas eu tenho. Eu fiquei, porque é a única mira que eu tenho também. Não gosto dessa porra, não. Aqui não tava luteado, né? Tem umas casinhas do lado, eu vou correr lá só por... Espera aí, Pedrinho. Tinha cada vez mais de onde a gente veio. Tá. Ó, eu não tenho mais nada de analgésica, bebida energética porra nenhuma, mano. Aqui não tinha... Eu não tinha nem como recuperar, beleza. Eu achei mais uma aqui também. Eu tenho bastante. Tá, eu drogo. A gente já tá bem na divisa, cara. Mano, vai fechar lá na... Vambora, 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 vambora. Vai, 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 vai. Marca um lugar pra gente ir lá dentro da boda. Eu iria aqui, nesse pontinho verde. Não, muito fechado. Aqui, ó. Verde? É. A gente já morreu por ali. Ali é umas montanhas meio chatas e tal, mas a gente consegue um cobre ali, GG. É, supleva essas casas aí na nossa esquerda, não passa por perto delas não. Tem 33 cabeças vivo ainda agora. Ó, tem cara ali, viu? O jeep deles tá ali. Ali é ótimo. Ali, nas casas, a gente tava falando das casas. Aonde a gente vai, possivelmente, tem cara também. Já sai de pé. Tá no meio, o medo é fechar naquela praia na parte de cima, lá. Joga no meio das casas, eu acho. Vou deixar o carro virado pro E. Aí fica de olho, né? Fechado essa casa. Tudo fechado. Nossa, aqui é muito ruim, hein? Aqui é dois... Nossa senhora. É nada, ó. Tem magic kit. Fala mal desse lugar, não. Tem munição aqui, pode finir. Se quiser pegar. Vai. Mano, dois frames aqui. É, aqui, aqui rodou muito, aqui... É, não. Pra mim tá liso, vai entender, né? Tem, tem capacete? Algum capacete aí? O meu tá com 40 de vida, o capacete. Eu preciso de um colete, mano. O cara fudeu. O meu colete é level 3, aquele filho da puta. Alguém tem colete nível 2 aí? Eu tô com o meu no corpo. Vestido? Eu tô com o meu. Quanto ele tem? Quanto ele tem? Um 7 e 9. Não, um cheio tem 220, Andrés. Eu tô com um meia zero. Galera, ele tá lagando muito pra mim aqui, mano. Ó, tem cara na nossa frente, tá? Nossa frente é onde? Nossa frente é onde, Série? S. 165. Na casa ou Série? Ah, eu vi um jeep ali. Tá mal estacionado. Então, tem tiro no E. Tem tiro no E. Ó, o nosso problema são montanha no E, porque os caras pegam cover naquelas árvores. Tem muita gente viva. Tem muita gente viva. É, relaxa, relaxa. Um lugar pequeno. Ó, passando o barco no 345. É, eu vi. Mano, não fica andando não, velho. Fica parado. Fica dois em cada casa, Estelinho. Fica você aqui comigo nessa casa, aqui dentro. Isso. E... Ó, eu tô olhando N e N e W. Tô olhando E. Nessa casa não tem visão pra cá, eu fico aqui atrás dessa parede. Tem que ter o W, eu tô cuidando, mano. Alguém precisa cuidar do E, velho. O E é muito perigoso, mano. Alguém tem que cuidar do E. Eu tô olhando E também. É, seu órgão. Sul eu tô olhando. Tô olhando também. Mas, Estelinho, mas você vai ficar fora? Você vai ficar fora... É, quem que vai pegar a gente? Tá bom, tá bom. Tá bom. Ó, o Marcos tá do lado do Norte. Tá bem na gente. Tá bem na gente. Tá bem na gente. Onde caiu o airdrop é onde vai fechar o círculo. Opa, tiro no Sul. É naquelas... É nas casinhas no nosso 150. É, é o nosso Sul. O único problema desse lugar aqui é que é uma inovação baixo. Ó, o Marcos tá do nosso lado aqui, bem no Norte. Tem visão dele ou dos caracteres dele? Tem. Eu tenho um pouquinho de visão do W ali pra colina. No SW. Ó, o barco parou. O barco parou na costa do nosso Norte. Parou bem no meu 330. Não tenho mais visão. Eles pegaram negativo agora. O airdrop tá caindo bem na minha frente aqui no NW. Provavelmente tô indo pro airdrop. Porque é aqui que fechou. Aqui é maneiro quando fecha, mano. Ó, tem um cara no airdrop. Tem um cara no airdrop. Tem um cara lá. Então, tem uns amigos dele dando cover pra ele, hein. Se for engajar... Olha todos os lados. Ó, abriu porta. Abriu porta aqui? Foi estádio, foi estádio, foi estádio. Ele tá correndo pelo mapa aí. User joined your channel. Be careful, meus amigos. Mano, 28 vivo com esse círculo, velho. Caralho. Não, mas tá grande. Carro. Carro no sul. No E. No cima da montanha do E. E. Que é a montanha que eu tenho mais medo. Tá, tá, tá. Então, calma, calma. Aí, o Pedrinho já deu engage, né. Não, cara, cara. Não vai pro direito, Patife. Não vai pro direito, Patife. Caralho, Patife. Desculpa. Tirei, tirei a cara, velho. Se eles entrarem, eu pego. É dois, é dois, né. Eu vou cuidar dos carros do airdrop, pra eles não pegarem a gente nas costas. Deitei um, deitei um atrás do muro lá. Tô muito machucado, velho. Ele entrou aqui. Eu matei ele. Eu matei, boa. Ih, o Pedrinho morreu. Matei ele, rila aí, rila aí. Tô rilando, pera aí. Tem um dentro da outra casa de 12. Não, morreu, não morreu? Não, eu matei. Não. Estário matou, Estário matou. Era uma dupla, eu deitei um, Estário matou o outro. Quando ele foi te finalizar, eu dei dois tiros na cara. Pedrinho, você tinha drop, maneiro? Ô, Drin, segura a ponta aí, eu vou correr lá, velho. O Pedrinho tinha magic kit. Mano, eu tô olhando do W pro N, hein. Segura aí, rapidão. Ah, tem que lutear os caras também, né, mano? Cuidado, gente. Tem 20 que vivo ainda. É. Calma, calma, calma. Beleza, me curei. Vai pra ti, filho. Eu não te matei por bug do jogo mesmo. Porque deu um tiro na tua cabeça. Colocou a cabeça dentro da minha bala. Que bom, porra. Agradecer aí o jogo mais quebrado do Brasil. Caralho, Pedrinho, tá munido. Beleza, 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 beleza. Tá. Beleza. Estou safe, again. Cadê o outro que você matou? Tá, atrás do muro. Estou longe na casa agora e espera atualizar o gás. É, vou ficar aqui. Tá atrás do muro, Estérelinho. Bem nessa beiradinha aí, aí mesmo. Ô, Drizze, o Estéreo, vai pra casa do Drizze lá. Ó, bem no W aqui tem cara. Ele tem a mira 4x, hein. Dá pra mim, dá pra mim pôr na SKS. Tem cara ali no W. Tem cara ali, tem cara ali. Ali é onde, Estéreo? No S, no S, no S, no S. No S, no S, no S. Mas eles não estão atirando a gente, não. Não é na gente, não. Eles estão trocando tiro lá entre eles. Estão tratando, estão tratando. Mas tem um cara descendo o murro no S, indo pra vocês. Vou ter que pegar outra mira. No S? No S. Ih, já estão me assustando. Ah, Estéreinho. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Vou entregar a mira pro Drizze, mano. É, não, não ficar correndo. Não ficar correndo pelo mapa que nem maluco, velho. A gente tá tudo com cover. Mas eu fui pegar a mira pro Drizze, pô. Mas calma, Estéreo. Não precisa ser desesperado, mano. Depois você dá a mira pro Drizze. O Pedro tem uma mira no corpo dele, mano. Pra que que você foi nessa aí? Eu peguei essa do corpo dele, levei pro Drizze, e fui pegar outra mira pra mim. Tá, 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 tá. Só vou entrar ou deixar onde? Tá aí atrás de você, caralho. Pô, você é uma burra, Estéreo. Vai, fica safe aqui. Eu vou olhar pro sul, Estéreinho. Dá cover aí. Rila aí, rila aí. Olha pro E, que eu acho que eu tiro no Estéreo, veio do E, ó Pati. De cima do morro. O choque chegou já. Puta, fechou bem na nossa frente. Ó, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Fechou bem. Matei mais um. Tava deitado, engraçado. Ah, será que ele deitou no choque? Tem um maluco vindo do mesmo direção. Pode não enxerga. Quem tá atirando, é vocês? Tô eu. Deitei. Mas não fala nada. Tem um cara dentro da casinha, aqui na minha frente. Qual a direção? A casinha do nosso bairro aqui? 195, é. Mas vocês não tem que sair, tá fora, hein? Tem dois maluco dentro da casinha. Um na frente e um atrás da casa. Ai, caralho. Quase bugou essa granada. Ah, sério o jogo do caralho. Ai, 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 ai. Cala de Estéreo, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui, entrou aqui. Entrou e me matou. Caralho, por onde esse arrombado entrou velho? Eu só tava do lado da porta. Entrou Estéreo, tá na minha casa aí. Tá com você. Tem duas fortes. De 12. Boa. Tem duas portas, Pedro? Pode ser ali. Tem, tem duas portas. E a outra devia estar velha. Vou passar aqui pro safe. Abriu sua porta, Estéreo? Não abriu não? Dentro daquela... Na sua direita... Na sua esquerda, Drizzy. Na sua esquerda tinha um cara dentro daquela casinha ali. Eu ouvi. Boa Estéreo, boa Estéreo. Ó, atrás da casa, tá atrás da casa. O Drizzy meteu o pé, mete o pé também. Tô no safe, tô no safe, Estéreo. Ô Drizzy, dá a cover pra ele. Estéreo tá levando a bala... Ah, não vai dar não. Tem um cara na sua frente. Boa Estéreo, boa Estéreo. Muito bem. Os negativos da sua direita aí. Nossa, ele tá de AWM esse maluco aí. Estéreo, tem um cara na... Ah, no seu pé velho. Caralho, foi a granada. Eu fui eu mesmo, foi a minha granada. Você cozinhou? Ah, bobo. Eu joguei ela na frente, ela estourou na frente, no meu pé no mesmo tempo. De cima do bobo. Fica aí Drizzy, fica aí Drizzy. Ó, estão atirando nesse cara. É, levanta o Drizzy. Levanta o Drizzy, isso. Ele tá um ET trocando bala contra o cara lá. Caralho, que bugado, mano. A granada é só uma frente estourou no meu pé no mesmo tempo. Caralho, velho. Caralho, velho. Deita aí vocês dois, vocês dois estão no safe. É, vocês estão no safe, os cara não. Mas... Inclina a câmera pra ver os cara antes deles saírem do negativo. Tem que torcer pra não ser 2x4. Ah. De trás, Drizzy. É sim, é sim, é sim, Drizzy. Atrás do corpo do Stair, o cara tá... Ih, tem alguém. Tem cara aqui na minha direita. É, eu tô ouvindo também. Nossa, a granada não tem que tirar nada. Ah, não. Deitou o Stair. Ah, os cara tão trocando tiro entre eles, velho. É, porque tem mais um vivo. Ah, aí tá fora do círculo, mas, né... Relaxa. Ah, aquela coisa vai circulando. O cara pegou o Stair e o DC. Vão lá, vi ele lá. Vão no corpo do Stair. Vai no ferro... Vai, não mata nada. Boa, 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 boa. Vão. Tem três, é esse cara, é você e mais um, bate esse maluco. Finaliza esse maluco aí, é só você e mais um, depois... Homem já matei ele, ele'm just shot. Ele morreu. Ah, desculpa, desculpa. Ele nunca caiu foi dando eles. Ainda tá deitado�적emente. Partiu, que tá deitado ali. Ah, Bin. É um x2 Shockfisher E sabe quem que é esses caras? É os caras que eu tava atirando eles dentro da casinha Se eles tivessem matado Ele tá em cima do corpo de estéreo, em cima da cabelinha Ai, não é fumaça, não é cabelinha, é cabelinha Não dava, não, não adiantava Jogaram em cima, mirei em cima Ah, tinha dois? Não, ficou meio segundo ainda Eu matei cinco nessa Ai que merda, eu vacilei aquele cara ali Eu não escutei ele entrar na casinha